Olha só a comunidade que mora na Prainha, no bairro Santa Maria. Há mais de dois meses a população vem sofrendo com a situação do esgoto, que está entupido e aí a rua fica daquele jeito, completamente alagada, com água suja, um mau cheiro terrível e um risco para a saúde da comunidade. Olha aí a bronca na tela do BG. Então, sou morador aqui da Prainha. Eu queria pedir uma consciência da DESA, da prefeitura, alguma coisa, porque já tem mais de dois meses que a gente pediu o desentupimento aqui do esgoto e disseram que ia vir e não vieram. Fica ali o esgoto logo próximo àquele negócio de madeira e eles não vieram, desentupiu o esgoto. E aqui a rua fica assim, né? Crianças têm que passar por aqui, tendem a pegar doenças, micoses e quero uma compreensão aí dos órgãos aí, uma ajuda, porque para ficar assim não dá, né? Olha aí, nós entendemos a angústia da população, não é para menos. Olha aí, põe aí na tela, na imagem aí, olha só, como é que transita por esta rua, como é que esses moradores respiram, vocês conseguem imaginar o mau cheiro? Aí, principalmente para as famílias que moram exatamente nessa rua, na Prainha e no povoado Santa Maria, como é que transita, como é que essa população vai ter a saúde, o bem-estar, que são direitos deles assegurados. E aí, o Balanço Geral Manhã também abraça essa bronca, abraça esse problema e nós vamos em busca da solução. Mostramos aí essas imagens para 10, vamos procurar todos os órgãos envolvidos, cobrar a solução. O telespectador está cobrando o direito dele de transitar, o direito de ir e vir, porque em uma rua como essa, completamente inundada por água de esgoto, não tem como transitar. E ele reivindica também o direito à saúde, já que a saúde da população fica comprometida, sendo facilmente aí possível as crianças pegarem micoses, bactérias, toda espécie de doença. Nós vamos cobrar, estamos cobrando e, se Deus quiser, vamos mostrar aqui na tela do BG o problema resolvido junto às autoridades e os órgãos responsáveis.